Este é o Zap Futebol Clube, eu sou o Tino Ventura Neto, então amanhã teremos o jogo final da fase preliminar, Champions League 2021, já iniciando como eu falei, pouco noticiada, nada abadalado, futebol raiz, as equipes dos mercados periféricos, futebol algumas vezes amadores, mas aqui a gente dá atenção e a gente fala, dá informação e enfim. Enfim, tivemos então, como eu falei, um jogo único na Suíça, na semana passada, as semifinais, nessa fase preliminar, o Trefiore de São Marino 0, Linfield da Irlanda do Norte 2, como eu tinha apontado, Linfield era franco favorito, ganharia com tranquilidade, como se confirmou, foi até um placar abaixo do que eu imaginava, o futebol de São Marino é amador, o Linfield é uma equipe grande dentro do cenário da Irlanda do Norte, conseguiu passar para a final. O outro jogo envolvia Drita do Kosovo 2, Interclube de Scalds de Andorra 1, o Drita também era favorito, ganhou de uma maneira mais apertada, um pouquinho, também me surpreendeu um pouco, achei que o time de Kosovo fosse sobrar com mais tranquilidade, o fato é que os dois favoritos passaram e vão se enfrentar amanhã, um jogo único também na Suíça, Drita e Linfield, quem vencer passará para outra fase, que será jogada entre os dias 18 e 19, que é a primeira fase de mata-mata, depois eu vou falar quando terminar esse, a gente vai analisar essa outra fase, aí já envolvem várias equipes. Bom, então teremos esse jogo Drita e Linfield na Suíça, amanhã, o Linfield 95 do ranking da Champions League, 30 participações, 72 jogos. O Drita do Kosovo, um país novo, um país recente, portanto, o Drita também surgiu para o cenário do futebol recentemente, porque dentro da Yugoslávia, claramente, tinham muitas equipes muito mais qualificadas, muito mais histórias que o Drita, né? Então o Drita ocupa o ranking 312, é a segunda participação no Champions League, ele tem três vitórias, cinco jogos, três vitórias e duas derrotas. É um jogo que o Linfield tem um pequeno favoritismo, vou apostar no time do Norte, mas acho que o placar é apertado e aí a gente depois vai fazer a análise quando terminar esse jogo. Nessa fase a gente já vai falar da próxima fase com o vencedor, lembrando que o vencedor dessa fase para eliminar já está definido, irá cruzar com o Légia Varsóvia, que já é uma equipe grande da Polônia, aí o buraco é mais embaixo, principalmente para o Drita, né? Enfim, são essas as minhas impressões, as minhas avaliações. Vamos lá, deixe sua opinião quem é o favorito. Até a próxima, galera. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.